E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo de calma, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robroclus mano, e hoje galera, nós estamos aqui mano, porque mano, vamos começar uma série de Xindo Life aqui no Youtube mano, vamos que vamos velho Se é louco mano, eu tô muito empolgado pra isso, só vendo aqui velho, antes desse vídeo começar mano, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito mano Mostra o meu apoio aí mano, porque se der certo eu vou continuar trazendo mais mano, eu tô com muita vontade de fazer então por isso que eu resolvi fazer o teste mano Só muda aqui, se vocês gostarem eu vou continuar obviamente Deus abençoe quem puder ajudar aí, se inscrever, deixar o like, enviar pra um amigo mano, comentem dicas aí que eu posso fazer no Xindo Life mano Vocês comentando dicas vai ser muito importante mano, porque tem muita coisa que eu não sei sobre o jogo mano, e as dicas de vocês vai ser muito importante Ou seja, vocês vão ser uma peça importantíssima nessa série galera, importantíssima demais velho Então é isso aí galera, vamos que vamos pro vídeo E vamos começar o vídeo como mano? Mostrando códigos mano, a gente vai vir aqui em Edit Vamos que vamos, ontem eu preparei mais a minha skin, tá ligado? Pra hoje já ficar mais pronto e packs, sei lá o que E tals, e vamos começar com códigos e dando spins mano, nas Bloodlines mano Eu tentei dar uns spins ontem, tinha 7 spins, se eu não me engano, é 7 spins, tinha 7 spins Só mano que eu não peguei nada de bom mano, eu não consegui pegar nada bom E por isso que a gente vai colocar o primeiro código aqui galera, que é esse daqui mano Tá aí o código na tela, se você quiser usar também mano, usa aí e vamos que vamos mano Vamos dar um enterzão aqui, se demorar pra você copiar mano, pausa o vídeo e pá, sei lá o que, que vai dar tempo, beleza? Daqui um código foi aceito mano, e pá, vamos começar a girar aqui galera Vamos que vamos velho, vocês vão ser muito importantes nessa série galera Vocês vão ter que me ensinar muita, muita coisa mesmo, sei lá o que Eu vou perguntar pra vocês se as Bloodlines são boas ou não mano Se bem que isso aí nem é tão, nem é tão preciso, tá ligado? Acho que isso daí eu nem vou precisar tanto Mas, é, porque eu já tenho uma noção mais ou menos mano Mas, mas como farmar rápido mano, como ter um bom farm, pá Porque mano, isso eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Isso eu comentei um vacilo enorme mano Sei lá, se tiver algo bom e eu não pegar mano, comentem aqui embaixo velho Vocês tem que me ajudar muito mano, muito, muito, muito velho Vamos que vamos, e pá Se você viu, mano, viu um erro, comenta mano Viu, aí você tá lá, viu outro erro mano, comenta de novo galera Essa conta aqui ó, Rogério Narutindo mano Nossa senhora velho, vamos que vamos velho Tá, bora que bora Explosão e ice mano, vamos que vamos velho Eu acho que já dá pra gente pegar o próximo código Eu acredito que a gente já pode pegar o próximo código Mas, calma aí, calma aí Calma aí, steam, steam mano, tá Vamos que vamos, eu acredito que a gente já pode pegar o próximo código Então vamos que vamos galera Já vou mostrar pra vocês aqui o próximo código Vou mostrar aqui Os códigos que eu vou mostrar hoje mano, só vai ser de spins, tá? Tem um de super booster aqui, mas eu não vou mostrar mano Não foi sentido eu mostrar, mas tá aí galera O código já tá na tela, já deu um zoom grande aí na tela pra vocês Eu sempre dou um zoom pra ajudar vocês galera Pra ficar muito mais fácil de ver, tranquilo ó Vamos dar aquele enterzão mano, na tela Código eu aceito, agora a gente tem 128 spins Mas os spins que a gente gastou, ou seja mano, é muito, muito spin mesmo Bora que bora velho, bora que bora que eu confio mano Eu confio aqui Ice, calma aí, cristal Ah mano, cristal Vamos que vamos galera, eu confio Eu confio Tá, vamos que vamos aqui galera Tá, nossa mano Nossa Nossa Donkey, Donkey, deixa eu ver Donkey mano Donkey é bom mano Agora eu não lembro se Donkey é bom mano Vamos ver aqui Ahn, não, 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 não é aqui Pera aí Mano, eu não lembro se Donkey é bom Eu vou manter ele aqui porque não é tão comum de eu pegar Mas vocês comentam aqui embaixo se é bom ou não velho Tá, vamos ver aqui Eu vou começar a girar mais desse lado aqui Porque se esse aqui for bom eu não vou gastar galera Eu não vou gastar Tá, Moody não é tão bom assim né galera Moody não é tão bom Cara, eu tô muito na dúvida sobre esse Monkey mano Donkey né, Monkey Donkey, olha as ideias de onde eu tirei Moon mano Donkey Mano, eu tô muito na dúvida Tá ligado mano Mas beleza mano Beleza, vamos ver aqui Acho que a gente já pode mostrar até o próximo código Opa, Vine Nossa mano, Vine seria bom hein Chado Ah mano, Nature não Tá, vou pegar o próximo código aqui galera Que já pra mostrar pra vocês Eu sempre pego o código aqui da minha cola mano Minha cola já tá aqui velho Vamos que vamos velho A série já começou como mano A série começou bem mano Muito bem até Tá, vamos dar outro Spin E pá mano Mano, eu tô muito na dúvida se é bom mano Hum, não sei mano Não sei, não sei, não sei, não sei Tá, e pá Que sei lá o que Tá Opa, opa Aí já é meio diferente Mano Aí já também é diferente Ó Tipo assim Eu não tenho uma noção ainda mano Sobre o jogo Sobre o que é bom ou não no jogo mano Então Comenta aqui embaixo Se essas duas Bloodlines aqui que eu tenho São boas mano Eu vou colocar aqui o próximo código E mano Comenta aí se é boa ou não Mano Que você vai tá me ajudando Bastante velho Vocês vão tá me ajudando Muito, muito, muito Tranquilo Ó Vamos que vamos mano Esse aqui é o último código galera Último código de Spins Ou seja A gente tem 225 Spins mano Juntando tudo Deu 225 Spins Galera É muito Spin Tranquilo Muito, muito, muito Spin Pra vocês usarem mano Então vamos dar um completo customização aqui Opa, pera aí A gente tem uns elementos né Temos os elementos Vamos dar os Spins aqui mano Vamos dar Spin Vamos dar Spin Tá, vamos ver aqui Qual que é o elemento que eu pegar aqui mano Que eu também não tenho noção nenhuma Mas vocês comentem aí Se os elementos que eu tenho É bom Se dá pra trocar Se é melhoráveis Tá Flame Tá, vou trocar isso aqui Não, acho que não Acho que eu vou deixar assim mesmo mano Vou deixar vocês falarem pra mim mano O que é bom O que é ruim E passa lá o que Tá, vamos ver aqui Vamos cair aqui mesmo mano Tanto faz, tá ligado É, se bem que tanto faz galera Tanto faz aonde eu vou cair mano Porque Tanto faz aonde eu vou cair mano Porque essa conta aqui é nova E passa lá o que A minha conta principal Se eu não me engano Ela leva o 500 E passa A hora que mano Como eu não comecei do começo Pra mim não tinha graça nenhuma E como eu não tenho acesso A minha conta principal ainda É Não faz sentido, tá ligado A minha conta principal Se eu não me engano Ela leva o 600 500 Eu não vou lembrar agora Depois talvez eu mostre pra vocês Aqui mano Esse lugar aqui é bom Tá, já vai aparecer aqui Os controles Tá bom A gente tem Q e tal A gente tem um clique Com o botão esquerdo Pá, beleza Carregamento de Tá mano Peguei tudo Peguei tudo Bom, pelo que eu sei galera Pra gente farmar aqui É bom a gente pegar esses verdinhos A gente pega esses verdinhos E pá E tá ligado mano Só que o cara roubou de mim Esse é o problema A gente pega esses verdinhos Que daí a gente consegue Farmar melhor mano Que daí a gente ó A gente só pega esse verdinho aqui mano E a gente tem que ir derrotando Os bichão Tá ligado velho A gente tem que ir derrotando Os bichão velho Só um bloco Eu acho que eu vou farmar Isso daqui em grupo galera Que eu acho que é muito mais fácil Não sei vocês Tá ligado Eu não sei vocês Mas eu acho que é muito melhor Farmar em grupo mano Vocês vão me dizer Vocês vão me falar aí Nos comentários mano Vocês tem que me dizer Que eu não sei Eu não tem como manjar muito Tá ligado Mas eu sei mano Que pra gente farmar É melhor a gente pegar esses verdinhos Aqui tá ligado mano A gente pegando esses verdinhos Vai ajudar muito mano Aqueles negócios ali Significa E pá mano Que eu sei Eu sei Mano A noção básica do jogo Eu tenho mano Só não é que vocês vão ter Que me ajudar muito mano Que eu A única coisa que eu fiz Com a minha conta principal Foi farmar mano Eu não peguei noção nenhuma Do jogo Tá ligado Mas Vamos que vamos galera Então é basicamente É É isso mano Não sei de nada do jogo Tá ligado velho Vocês vão ter que me ajudar Bastante galera Então basicamente O vídeo vai ficando por aqui mano Talvez É Um vídeo seja só de apresentação Podemos dizer assim mano E pá O vídeo de apresentação Tá ótimo né galera Então vamos que vamos galera O vídeo ficou por aqui mano Muito obrigado A quem assistiu Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Fui Tchau Tchau Tchau